Lorena Lessa, segunda participação. Lorena, como vai? Lorena, de onde é? Sou natural de Florianópolis, mas venho do Rio de Janeiro. Florianópolis, nossos abraços. Rio de Janeiro, nossos abraços. Olha, o negócio é o seguinte, as votações estavam muito violentas, 9 milhões, 19 milhões, 20 milhões. Agora está muito aberto, agora a gente complicou um pouquinho, porque está muito aberto. Então, nós complicamos um pouquinho a votação. Você não vai ver aquelas 19 milhões, mas olha, não é fácil, agora está mais difícil de votar. E a Lorena alcançou 1 milhão, 193 mil, 328, nessa agora de ser mais difícil a votação. Porque se deixasse, ela estaria aqui hoje com 25 milhões. Nós estamos complicando um pouquinho a votação para não ficar essa explosão toda aí. Senhor Raul, eu também quero agradecer o pessoal todo que votou em mim, que acreditou no meu talento, no meu potencial por eu estar aqui hoje, pelo carinho imenso de vocês, da equipe, que com certeza não é só aqui no palco. Ah, um pouquinho. O que é isso? Fica para cá aí, não tem nada de nervosismo. Mas com certeza não é só aqui no palco que a gente é tratado com o maior carinho e respeito do mundo. Lá nos bastidores a gente é tratado assim, eu agradecer imensamente disso. Por isso, né? Gostei, está muito elegante. Obrigada. Você vai cantar que música? Estou aqui, de Shakira. Estou aqui, de Shakira e Luís Fernando. Música! Eu sei que não vim, tudo o que foi, o tempo o deixou atrás. Sei que não regressarás o que nos passou, não repetirás. Não, 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 não. Mil anos não me alcançarás. Não, 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 não. Para forrarte e olvidar. E agora estou aqui, querendo convertirme em tempos de soldado, me esconderse a losor e o mar. Sei que te deixo salvar, sei que te perdi Nada pode ser igual Mil anos poder alcançar Para que puedas perdonar Estou aqui querendo te Alegándome entre fotos de patrónos entre fotos de recuerdos que no puedo Comprender Estou enloqueciéndome Cambiándome un pez por la cara mía esta noche fue el día que Nada de lo que puedo hacer La cierta es que si vi Nunca las vié No quiera saber de mi No puedo entender La tonta que fui Especho de tiempo y fe Mil anos son otros mil Minas son otros mil Minas son otros mil Incluso enloqueciéndome un pez por la cara mía esta noche fue el día que Estou aqui queriendote Ficando-me entre puestos e quadranos entre conmigo Eu busquei-se o hielo, teciéndome Cambiando-me um bebo na cara minha Esta noite eu te envio de Se algo piensas em mim Saiba que sigo esperando-te Estou aqui cuidando-te Calgando-me entre puestos e quadranos entre conmigo Eu busquei-se o hielo, teciéndome Cambiando-me um bebo na cara minha Esta noite eu te envio de Estou aqui Eu busquei-se o hielo, teciéndome E Lorena, salve simpatia Você é uma graça de pessoa Olha, eu já fiz teste Quando eu tinha 18 anos de idade Para fazer um papel numa novela da TV Globo E eu sei que quando a gente vai fazer teste A gente fica num estado de nervos muito grande Mas eu queria dizer para você, te dar um toque O fato de você ter chegado aqui Você já pode se considerar uma vencedora Então, relaxa Não fique tão nervosa que você tem talento Você é uma figura muito bonita Deve imprimir na televisão Uma coisa muito bacana, muito agradável de se ver Eu acho que só falta você se tranquilizar um pouquinho Para poder soltar sua voz e encantar a todos nós